Salve, salve família! Beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje Mais uma puxadinha com tico-tico frio Hoje família, esse passarinho em casa amanheceu chamando muito, muito mesmo Mas só que quando eu apareci Ele ficou assim, ó, fofinho e começou a piar Aí família, eu tô percebendo que esse passarinho tá com medo de gente Ele tá frio? Tá! Mas o problema dele maior É pessoa Porque hoje eu coloquei ele na frente de casa, começou a chamar bastante Mas quando eu apareci O passarinho ficou assim, ó Piano e frio Aí família, eu vou levar pro mesmo lugar E bora ver, né, no que que vai dar Aí eu vou deixar ele um pouquinho no lugar que eu trouxe ontem E depois eu vou mudar de setor Pra ver a reação dele, beleza? Aí quem gostar desse vídeo, deixa aqui like, comenta, compartilha Se inscreve no canal e deixa o sininho Bom família, pendurei ali, ó Bora ver se vai dar alguma coisa Aí família, eu queria responder esse comentário aqui, ó Que uma pessoa me perguntou Se eu pego qualquer passarinho pra foguear E quanto que eu cobro, né? Ah sim, esse aqui eu cobrei cinquenta Pra mim poder botar em ordem Mas eu não pego qualquer passarinho Até já gravei um vídeo aqui Ensinando a vocês Adquirir passarinho frio Pagando pouco E tendo um ótimo resultado, família Porque eu não pego qualquer passarinho Se eu pegar qualquer passarinho Para foguear Tanto pro pessoal Ou pra mim Eu pego sempre, família Passarinho Que já tem um histórico E esse aqui, ó Rapaz, garantiu Não pode levar O passarinho é top O passarinho só falta mexida Aí eu peguei E bora ver, né? Se vai dar alguma coisa Ele garantiu que esse passarinho Era de campo Por isso que eu tô assistindo, ó Foguear no mato E bora ver, família Pronto Coloquei ele ali, ó Estou distante Percebi que esse passarinho Tá com medo de mim Por isso, família Que eu tô gravando assim longe, ó Pra deixar o passarinho à vontade E ele começou a chamar ali, já, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês Aí, família Foi só pendurar, ó Começou a chamar Aí, aqui, agora Vou me aproximar aos poucos Pra tentar mostrar a vocês Aí, família Eu acho que tá pegando a gravação, ó Tá chamando bastante É, família O passarinho tá ali, ó Chamando bastante Mas quando eu me aproximei Pra pegar ele Começou a piar de novo Já tá comprovado, família Que o problema desse passarinho aqui, ó É falta de confiança na pessoa Eu acho que ele tá frio Por causa de alguma coisa Algum trauma, não sei Mas Bora ganhar confiança, né Mas, família Já percebeu o quê? Você pendurou Saiu de perto Ele começa a chamar Você aparece Ele para Então, o manejo dele é o quê? Pendurar E deixar ele à vontade Dar espaço Deixar o passarinho tranquilo E também o perto Não vai fazer diferença, né O importante é o passeio Aí, bora ver Vou mandar de lugar aqui, ó Pra ver se ele vai se sentir melhor E vai querer dar uns cantinhos Aí, família Chega muita gente no canal E diz o quê? Ah, eu adquiri um tico-tico frio Não quer cantar O que fazer? Cara Isso aqui, ó Paciência Passeio Ver onde o passarinho vai se sentir melhor Se é na rua Ou no mato E, cara Manejar Não tem o que fazer Tipo assim Não tem um remédio Ou algo milagroso Que você vai fazer E o passarinho vai já Começar a cantar Já afogiar O certo é isso aqui, ó Paciência E passeio Não adianta Pegar um passarinho frio E já querer que cante Na primeira voltinha Ou na segunda Tem que ter paciência, família Tá aqui, ó Segunda voltinha Com o passarinho, ó Pendurei aqui agora Não cantou ainda Vou esperar Tem que ter paciência Tem que manejar Esse é o segredo Só tem resultado Quem busca o resultado Não adianta Querer pegar um passarinho frio E já querer ter resultado De cara, família Tem que ter paciência Não adianta Bom, família O passarinho lá Não chamou de jeito nenhum Escutei um chamando aqui Trouxe ele, ó O passarinho tá se animando Deixa eu virar a câmera aqui Aí, família Tá se enfemeando Ele chamando na minha mão Tá vendo aí o que é passarinho? Tá ralado Não deu nada Nem chamar, chamou Trouxe pra aqui, ó Escutou um solto, ó Já tá se enfemeando Aí, família Vou pendurar ele aqui, ó Ver se vai dar alguma coisa Olha pra aí, família Como tá o passarinho, ó Só porque escutou um solto chamando Já abriu o leque aqui, ó O solto tá aqui embaixo Tá chamando por ali, ó Bora ver se ele vai vir, né? Aí, ó Só porque o solto foi embora Já começou a esfriar Esse passarinho aqui, família O problema dele, ó É gente Já percebi já Tá rafogoso todo Quando escutou o solto chamando Mas Já tá frio ali de novo Sai de perto pra ver, né? Ver se o solto volta chamando E ver se ele começa a cantar Aí, família O passarinho abriu o leque ali, ó Tá se enfemeando E já tinha outro ali também Chamando, ó O outro tá aqui, ó Nesse pé de agaroba Tem bastante Ticutica aqui, ó Ai, família Como ele tá, ó Quem gosta de fêmea é ele, viu? O solto aqui, ó Tá frio, ó Aí é bom, família Que não corre o risco de esfriar ele, né? Só não pode levar pra solto fogoso Mas pra frio assim, ó Ajuda a foguear O outro tá lá em cima É, família É, família Tem outro ticutica aqui chamando, ó Lá naquela árvorezinha ali, ó Tem um cantando Não sei se dá pra escutar daqui E o casal tá aqui, ó Perto da gaiola Aí, família O outro pertinho da gaiola, ó O bom é que esses daqui tão frios, ó Aí ajuda a foguear Bom, família Tirei o passeio de lá, ó Se firmeou bastante E bora ver se vai querer dar alguma coisa, né? Aí, ó O ruim dele, família Aqui tá com medo de gente, ó Fica piando Mas só que esse passarinho aqui, ó Se firmeou bastante E bora ver se vai querer cantar Aí, ó Começou a chamar Aí, família, ó Parou de piar, ó Começou a dar um chamadinho Bom sinal, né? Sinal que o passarinho tá gostando do manejo, família É, família Parei o passarinho de cantar, ó Mas não cantou E agora, né? Bora voltar pra casa Tá aqui, ó Com medo de mim Mas normal Já vi que o problema maior Todo dele, família É isso aqui, ó Medo de gente Aí, família Quem gostou Deixa aquele like Comenta, compartilha Se inscreve no canal E o sininho E bora ver, né? Se esse passarinho aqui tem jeito Valeu